Jornal da Manhã Cacho, cacho, cacho na terra Olhando pra ele Olhando pra ele Ae Boa Calma, calma Boa 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 Agora olha pra cá Olha, olha Correu Boa 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 Bo Boa 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 Bo E aí Listo na bola Vamos Go E E Verdeu 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 Vamos, vamos Vai Vamos, vamos Vamos, vamos Vai Él Vá 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 Há Vá Vá Vamos Se quiser Se quiser Você está rodando, está rodando Você está rodando, está rodando Boa Aperta o gol 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.